Foram duas décadas de relacionamento. Eu vivi com ele 21 anos, em um relacionamento bem conturbado, entre idas e vindas. Até que ela decidiu por um ponto final. Saiu de casa só com a mala de roupas. Ele me tirou de casa, mandou eu embora e não deixou eu levar nada. Saí só com a roupa do corpo. Aí fiquei morando na minha avó, junto com a minha avó, um período, né? Neste seis meses após a separação, muitas ameaças. Ameaças constantes, de que ia colocar fogo em mim, que ia mandar passar o carro em cima de mim, que ia mandar me matar, que tem gente que mata só para fazer favor para ele. Até que a ameaça se concretizou. Observe as imagens do circuito de segurança da casa vizinha. O homem que chega neste carro, disfarçado, inclusive com um capacete, é, segundo a vítima, Jean Robson Rodrigues de Souza Araújo, ex-companheiro dela. Noite de sábado, aqui no setor São Francisco II, em Senador Caneto. Um ex-marido inconformado decide vir até a casa onde a ex-esposa mora, já neste momento em outro relacionamento. Ele queria colocar fogo no imóvel, não se sabe, com ela dentro ou com ela fora. O certo é que ele para o carro, mais ou menos aqui, como mostram as imagens. Ele está vestido com um uniforme de uma empresa e em questão de dez minutos. É o tempo que ele leva para observar a vizinhança, ver se não vinha ninguém e aí ele desce com os galões. Ele percebe que o pessoal não estava em casa, pelo menos os vizinhos, porque ele faz um pouco de barulho. porque ele abre esse portãozinho aqui e aí, não se sabe até agora, mas ele rompe aqui a porta. Não se sabe se ele rompeu a primeira janela, abriu a grade. Olha aqui, olha como é que está. Olha aqui para vocês. Não se sabe se primeiro ele abriu pela janela e depois a porta, ou se ele foi direto na porta, porque os vizinhos de cá não estavam. E de lá, Douglas, eu vou mostrar para vocês, a casa é bem fechada, então não dá para escutar muito barulho, já que o imóvel aqui é no fundo do lote. E aí, ele joga a gasolina, ele demonstra tanto ódio no que ele estava fazendo, olha só, isso aqui era um fogão, geladeira, tudo, acabou, simplesmente acabou. Ele demonstra tanto ódio e tanta vontade de destruir o que ele faz, que até lá no guarda-roupa da casa simples, ele pega e ateia fogo no guarda-roupa lá, nas roupas da mulher que ele viveu por quase 21 anos. O Douglas Felipe vai mostrar para vocês um carrinho de bebê ali, tem mais esse detalhe. Aqui mora a vítima, o atual companheiro dela, uma filha dele com um bebezinho de alguns meses de vida. Graças a Deus, ninguém estava aqui na hora que o homem chega para fazer o mal. Olha só, vem aqui comigo, tem um imóvel lá no fundo, olha lá. Imagina o desespero desse vizinho pelo lado do fundo, porque a casa é parede com parede. E aí o fogo pegou, do lado de lá, rachou, olha a rachadura lá na casa do vizinho. O vizinho também tem crianças pequenas em casa, imagine só, ali por volta de quase meia noite, você escuta só o estalar do fogo. O vizinho tirou as crianças dele de casa, chamou a ajuda e ficou com uma mangueira aí em cima, jogando a água para cá. O vizinho do lado de lá, percebendo uma explosão, as chamas, em cada agrocelipe, aqui tinha um guarda-roupa, viu pessoal? Não tem mais, não tem geladeira, não tem nada, tudo foi simplesmente destruído pelas chamas. O vizinho do lado de lá, percebe que estava pegando fogo aqui, foi o primeiro a perceber, e aciona o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros aqui em Senador Canedo chega, e aí eles conseguem fazer o controle das chamas. E como a casa é bem no fundo, não faz limite com os outros imóveis aqui do lado, o fogo não se espalhou ainda mais. Porém, olha só, a casa ficou completamente destruída. Quando retornamos, já nos deparamos com os bombeiros aqui. Já tinha apagado as chamas e tudo em cinzas, como vocês estão vendo aí. Pelas imagens dá para ver que é o Jean. É o Jean, certeza. Eu conheço o carro, né? Conheço ele, até o respirar. E a roupa que ele estava? Tudo, porque ele trabalhava para uma determinada empresa e ele tinha essa roupa. Ela quer que Jean Robson pague pelo que fez. Que seja feito justiça, né? Acho que o mínimo. Porque o meu atual esposo é uma pessoa trabalhadora, é honesto. Aqui, todo mundo, se você perguntar, todo mundo aqui não tem ninguém que tenha algum problema com ele. Ninguém, todo mundo está muito revoltado com o que aconteceu, porque é muita injustiça e nós perdemos tudo.